Pula, 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 pula Pula, 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 p Então, nós temos um problema grande com vocês, com todas as pessoas aqui, hoje. Tem um problema grande, porque qualquer pessoa tem que pular, no momento você tem que fazer isso. Então, eu acho que talvez Roma vai mostrar como você tem que pular, porque eu acho que você não sabe como fazer isso. para você que é um problema grande, porque alguma coisa que略ve é mais staan que no Brasil tem que fazer isso. Cheve, 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 cheve. Cheve, 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 cheve. Aparada na neve. Cada grupo de ronco varia, comandade a rosa e versão. Mas a minha nova é a pazar, a sé que é uma ilusão. Com a outra, eu cantar, eu cantar e a minha chuta eu cantar. E essa vida, que é uma zona de amor. O que não gosteiro, a vida todos os dias, não gosteiro. O que não gosteiro mais, não gosteiro mais, não gosteiro mais, eu gostei de te amar. O que não gosteiro mais, eu deixei de te ajudar, que não precipites, que eu compreenda o que me amarelo antes de estar no cego, com a vida acelerada e de velha poder peinar de las forintas, que parla e cometes. e digam! e dima de cantorneão na vida só cozinada no ritmo pass scenario se desenhos e plantes no chão é perjum-pas-졌 no ritmo com a texar é perjum-pas-vipo Com o consumo de lixo de paga-paga-lo Com o muço deuba, de percumbação Com o rio da nossa mesma que sigamos Com o lixo de grafeta-lub A CIDADE NO BRASIL 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 First, oh , Arizona! E daqui, abaixo, meu nome Estou embora no refirmo No tenho cação 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. A primeira vez, o dia Cláudio, Trump Friends, Romar! E aí para a gente, para o melhor prazer, a gente vai dar uma festa... Axel Martini! A primeira premissão... A primeira premissão na mundo. Então vamos comer aqui, hoje com vocês, Boobie, Boobie! Boobie, Boobie! Boobie, 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 Boobie! Boobie, Boobie, Boobie! Boobie, Boobie, Boobie! Boobie! Boobie, Boobie! Obrigado.